Kátia tem duas filhas que precisam do passe livre estudantil para irem à escola e à faculdade. Só que as meninas não receberam ainda o benefício desse mês. Ficou uma situação muito complicada e eu não tenho condições de estar, por exemplo, colocando crédito todo dia para minhas filhas. No meu caso, eu tenho duas filhas. Carla é estudante de geografia e diz que sem os créditos das viagens que eram repassados todo mês, fica difícil continuar estudando. A gente está dependente totalmente do governo para poder bancar a nossa condução. Então, assim, quando falta, se a família não tem condição de colocar, o aluno é prejudicado, o aluno fica com a pendência na faculdade, seja na faculdade, seja na escola. E o Riane conta que muitos colegas faltam às aulas, porque também estão sem receber o valor das passagens do passe livre estudantil. A gente quer estudar, precisa estudar para ter um futuro melhor. Essa é a promessa do governo, que o passe livre é para ajudar o estudante. E muitos colegas, muitos alunos da minha escola faltam aula por conta disso, porque o pai não tem condição de ficar depositando crédito no cartão fácil para estar deslocando até a escola. Além de não receber os créditos que deveriam ser depositados todo o décimo dia útil de cada mês, Kátia denuncia que as filhas nunca recebem o valor total referente às 48 passagens que cada estudante tem direito. A gente liga lá naquele Juventude e eles nunca informam, eles nunca dão uma informação concreta para a gente, que dia que vai sair esse passe, sabe, que dia que vai ser depositado. O Ministério Público deu um prazo de 20 dias para a Secretaria de Governo resolver todos os problemas referentes ao passe livre estudantil. Nós temos o compromisso e estamos honrando com o nosso compromisso de pagar todo o décimo dia útil. O que acontece é que o décimo dia útil não cai no mesmo dia todos os meses. Segundo o Conselho Estudantil da Secretaria de Governo, o valor referente ao benefício de cada estudante tem sido depositado normalmente no décimo dia útil de cada mês. A presidente do Conselho disse ainda que com relação à dúvida das duas estudantes sobre os valores depositados diferentes em cada mês, é preciso saber fazer um cálculo para entender por que isso acontece. Se o estudante usa menos, a gente vai pagar equivalente ao uso. Então no primeiro mês do cartão, no primeiro mês em seguida que ele se cadastra, ele recebe o 177 e nos meses subsequentes ele vai recebendo compensatório. Por exemplo, se ele usou em agosto do 177, ele usou 40 reais, em setembro ele vai receber 40 reais.